Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim Que hoje eu quero e você sabe que eu gosto, tá sim Vem, dê meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar, então vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora ir pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim Que hoje eu quero e você sabe que eu gosto Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique Do sal da passarela dessa alma brasileira Despegando da ladeira na zoeira da panguela A alma brasileira Despegando da ladeira na zoeira da panguela Quem foi que fez o samba e fez o coco com samba Fez a ela gemer na boa Quem foi que fez o coco com coca e deixou o moco no lugar E o fez do chaco com coca e deixou a lagoa E diz aí, tião Oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei E diz quanto foi, quinhentos reais Diga, tião Oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei E diz quanto foi, quinhentos reais Eu só ponho ibope no meu samba Quando o tio Sam pegar no tamborim Quando ele pegar no cabelo nos abumba Quando ele entender que samba não é rumba Aí eu vou osturar Miami com copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim É mais de meu 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 E pra te dominar Virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim Que eu já quero e você sabe que eu gosto assim Vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim Vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim Obrigado.